As dúvidas são esclarecidas por 12 alunos do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia. É uma oportunidade também dos alunos associarem a teoria com a prática e também o privilégio da UFO de cumprir com a sua função social, levar os conhecimentos acadêmicos para a sociedade cumprindo com a sua função pública e gratuita. Fazem parte do projeto somente os alunos que já passaram pelo primeiro período do curso e as dicas são dadas apenas sobre as declarações de pessoas físicas. Laura se interessou pela área desde cedo. A estudante viu no projeto desenvolvido dentro do curso a chance de vivenciar questões do dia a dia da profissão. Por conta do mercado de trabalho, que é bem amplo, tem muitas áreas para trabalhar, a área acadêmica, o mercado de trabalho é bem amplo, então isso me interessou bastante. Agora com o projeto do Imposto de Renda eu percebi que a gente pode levar sim a teoria para a prática. O trabalho aqui na sala funciona da seguinte maneira, duas alunas ficam sentadas ao lado de um professor, elas tiram as dúvidas do contribuinte e se for preciso o professor faz algum tipo de intervenção. É uma grande oportunidade de evitar erros na declaração. De uma forma de contribuir com essa redução desses problemas de malha fina, que são inconsistências na declaração, é oferecer o atendimento aqui para a comunidade. Isso oportuniza, é uma forma de reduzir essas inconsistências. Os atendimentos são realizados no Campo Santa Mônica, de segunda a sexta, e vão até o dia 29 deste mês. Ótimo para o contribuinte que recebe as dicas e muito bom também para quem as dá. O melhor aqui para a gente do projeto de extensão, que a gente teve essa oportunidade nesse semestre de ajudar no Imposto de Renda, é fazer o link com a matéria, com o professor, que a gente já estava acostumado na sala de aula, e agora viver a prática aqui e conseguir tirar as dúvidas, apesar de que às vezes a gente também não sabe, e aí a gente pergunta para o professor e aprende ainda mais para tirar a dúvida da pessoa. É muito legal.